Música Fala corredores, tudo bem? Não, eu não estou ficando doido de estar usando o número de peito dentro de casa Já vou te explicar Chegou pra gente testar um produto Que eu já ouvi falar, mas eu não tinha visto ele pessoalmente, cara crachá Chama Click Button Vou mostrar pra vocês um detalhe já já como é que funciona esse produto inovador Pensa o seguinte Camisa do quilometragem Muita gente aí tem camisa de treino Camisa de equipe Ou aquela camisa, por exemplo, a maratona que você correu A maratona fora Quer guardar como recordação Como que você prende o seu número de peito? Sim Alfinete, certo? E o que acontece com o alfinete? Ele enferruja Imagina você A sua camisa é branca Fica toda enferrujada Ou Camisa igual a essa do quilometragem Toda prova que eu usar Furar um pé um pouquinho com o alfinete Cara, vai chegar um ponto que não vai aguentar mais, certo? Pensando nisso O pessoal desenvolveu um produto Chama Click Button O que é que ele faz? Ó Ele prende o número de peito Na camisa E não fura Ora no detalhe como é que fica por trás dele Olha aí Viu como é que ele fica? Não fura a camisa Não estraga a camisa Vou mostrar ao longo do vídeo Eu participei de duas provas Utilizando esse produto Variados circuitos Tempo de prova Com muita água Com pouca água Eu tava ensopado E pô Resistiu bem o produto Dá uma olhadinha nas imagens aí No detalhe Como é que ele é Ele é simples É um macho E uma fêmea Você coloca A parte maior Na frente da camisa E a parte de trás Só pra dar aquele encaixe Aquele clique E aí fica assim Viu que bacana? É simples Coisa de segundos Você tá pronto Pra poder usar Na sua prova Eu recomendo colocar Com a camisa na cama Um apoio melhor Pra ficar assim Esticadinho Colocar na camisa Você em pé Eu já tive um pouco De dificuldade Beleza? Mais importante Não é descartável Você pode usar ele Várias vezes Porque ele não vai Relaxar Eu usei ele em duas provas Tô usando ele agora de novo Eu mesmo Tá aqui Pode puxar Que não sai Beleza? Dá uma olhadinha Nas imagens que eu fiz aí Participando de duas provas Com ele De provas diferentes Uma prova Tava muito molhado A camisa O número tava pesando E manteve lá A camisa não estragou E a outra prova Foi essa camisa aqui Dá uma olhadinha aí Aí ó 13 km de prova Tô ensopado de água E olha o número Como é que tá preso Direitinho Ó O negócio é bom Se tivesse Alfinete aqui Já tá ali começando A ficar enferrujada Minha camisa Por causa de tanta água Até agora Eu tô gostando do produto Vamos ver até o final Aí galera Ó Encharcado Acabou a prova Dos 21k E olha como é que tá O nosso clip button Ou clip button Aí ó Tá no lugar O número não sai não Gostei muito do produto Vou testar em mais uma prova E ó Nessa hora eu já teria Ou rasgado o número Com Com o alfinete Ou estaria já enferrujada Minha camisa aqui Branca Bem pessoal Tão fazendo o teste Do clip button Aí ó Mais uma prova Que eu participei Duas provas em sequência Utilizando o mesmo Clip button Perfeito Segurou o número Direitinho Sem problema Pô Recomendo hein Testado e aprovado Cês viram aí Pode ser a solução Pro problema de muita gente É ou não é? Afinal Cê não quer que sua camisa Fique furada Ou com marca de ferrugem E definitivamente Adeus alfinete Tem muita gente Que na hora de prender O número ó Fura o dedo né? Com esse produto aqui ó Acabou Ó Só um detalhe Nós não temos Comissão em venda E não estamos ganhando Pra esse Pra esse vídeo Tá certo? Eles mandaram Pra gente testar Nós testamos Eu aprovei muito o produto Vou continuar utilizando Quiser mandar mais Pode mandar Beleza? Muito bacana o produto Vou deixar aqui embaixo O link O endereço do site Como é que faz pra poder encontrar Se você tem interesse em comprar Tá tudo aqui embaixo E na descrição do vídeo também Tá certo? Galera do click button Valeu pelo presente Vou continuar usando hein E aí pessoal Esse foi um vídeo De um review De um produto Que chegou pra gente Muito bacana Espero que tenham gostado Do vídeo Gostou? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo Corredor Compartilha com aquele amigo Que sempre fura o dedo Ou que usa camisa de prova E gosta de guardar Assim como eu tenho Várias guardadas Maratona Minha maratona O cara vai gostar Desse produto hein Siga nossos programas Mílios sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Quilometragem Vai ficar bem fácil E dá aquela moral pra gente Nós temos uma hashtag No Instagram Já famosa E fazemos um mural De foto semanal Galera gosta muito É só usar nossa hashtag Já Programa quilometragem Tudo junto Quilometragem com K Pra que na sexta-feira A gente possa fazer Aquele mural bacana E colocar a sua foto Certo? E dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa Continuar Fazer vídeos Alcançar mais e mais pessoas E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Pra assim que nossos vídeos saírem Você ser notificado E assistir o vídeo em primeira mão Tá certo? E até o próximo vídeo Valeu!